Isso, a primeira vez que eu andei de jato mesmo, mano, que o cara me trollou. O contratante me trollou, mano. Como assim, velho? O cara falou, você vai de jato agora pro segundo show. Eu nem lembro qual cidade era. Belo Horizonte. Fiz um show, acho que no interior, depois eu ia pra Belo Horizonte, parça. Aí o cara falou, mano, tem um jato aqui. Falei, nossa, jato, nunca tinha andado. Falei, agora que eu vou meter marcha nesse projeto. Mano, aí fez o show, parça, foi pro aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, o avião era desse tamanho aqui, ó. É aquele de tacar veneno mesmo, parça. Era de tacar veneno em horta, parça. Aqueles de pular de paraquedas. Não, era pior, pô. Não, paraquedas ainda é suave. O bagulho era do teco, do teco, do teco, do teco, teco, tio. Meu Deus. Parça, quando eu vi o bagulho, eu falei, marcha. Eu estava se fulano, avião, metei mais. Pra mim já era o mau jato, né, parça? Eu sei que, mano, o piloto começou a colocar as case do DJ, os bagulhos, o piloto olhou pro dono do aeroporto, que era, tipo, não sei se é dono, o cara que administrava o aeroporto, que era uma cidade pequena. O piloto olhou e falou assim... Tá pesado. Tá pesado. Falou isso, mano. Meu Deus, mano. Aí, Renan chorando, o Terrane em choque, eu mais suave, mano. Entramos no avião, mano. Os moleques em choque de avião? Eu sou muito, mano. Não, não é, mas esse dia eles ficam em choque. Também, caralho. Não, mas é normal, mano. E, tipo assim, no final desse aeroporto, era, tipo, um muro, mano. E eu falei, meu Deus, mano. Eu não tinha muita noção nessa época, mano. Eu entrei, velho. Foda-se, vamos, mano. Aí eu falei, vamos. Os caras falaram, vamos. Vai largar ele sozinho. Vamos. Mano, eu sei que ligou o avião. Aí começou... Meu Deus, mano. E o piloto conversando com alguém, velho. E o piloto em choque, mano. Ele não estava passando nenhuma confiança pra nós. Só cabia três, ele tirou o copiloto. Ah, é. Só cabia três. Ele tirou o copiloto. E ele foi na frente, mano. Meu Deus, mano. Nossa, mano. Foi de fone e tudo, mano. Meu Deus, mano. Mano, aí começou... Que loucura, mano. Mano, foi indo. E o avião não subia. E o avião não subia, parça. Não subia. Quando foi no final, mano. Mano, estava muito perto de bater no muro, parça. Mano, o avião subiu, mano. E eu juro por Deus, o avião voava tão baixo que eu estava no 3G, parça. Eu conseguia ver isso na rede. Eu juro, mano. E assim, mano. E ele fazia... Essa piada foi boa pra caralho. E o avião fazendo assim, ó. Mano, aí eu fiquei em choque, parça. Aí eu olhei pro lado. Foi quem que estava mandando mensagem pra mãe, mano? Eu olhei pro lado. Sério? O Renan chorando, se despedindo já, mano, da mãe dele. Assim, logo no começo do voo, assim? É. Você não está entendendo, não. O bagulho voava assim, parça. O bagulho era o... Mano, era o... Mano. Meu Deus, mano. Parça. Mano, o cara falou assim... Aí o piloto falou assim... Mano, o calor da porra, velho. Ô, liga o ar aí. O cara... Ar? O cara abriu o vidro do avião, até a janela. Blum. Aí ficou melhor. Mano, aí... Não, isso daí é o pior. O pior foi pra pousar, parça. Aí pousamos em Belo Horizonte. Você está de resenha, velho? Não estou. Parece resenha, mano. Vai dar uma é, parça. Meu Deus, mano. Mano, na hora de pousar o bagulho fez assim, ó. Tipo assim, aqui está a pista, tá ligado? Tipo, aqui está a pista. Ele veio e fez assim, ó. Mano, estava tranquilinho. Eu falei, caralho, que pouso. Mano, quando bateu, mano. Parece que... Mano, igual de uma tampinha no chão, parça. Mas eu falei assim, ó. Mano, eu falei, mano, vai capotar, vai capotar. E graças a Deus o bagulho deu certo. No final deu certo, mano. Meu Deus, mano. Caralho, viado. Vocês estavam brincando com a vida, mano. Mas foi uma... No final, todo mundo se abraçou. Nossa, mano. Todo mundo... Meu Deus, mano. Nossa, já tive vários livramentos, parça. Sério? Você foi enquadrado? Ah, teve uma vez que a gente estava fazendo um show, mano. Fomos enquadrados pelos polícias. Como que chama? Forçar aérea, tio? Oxe, no ar? Pô, eu estava dormindo. Não, não. Eu estava dormindo, mano. Aí os caras falaram, olha para o lado. Olhei para o lado daqueles caça, pô. Avião caça. Dois caça, mano. Assim, olhando para a gente, assim, na mesma velocidade, assim. Falei, uai, esses caras vão mandar míssil em nós aqui. Mas eles ficam falando com o piloto, né? Tipo, para onde que está indo. Porque o show, a gente estava bem longe, né? É, isso foi... A gente fez um show em Cametá, mano. É... Belém do Pará, né? Cametá, interior de Belém. E, tipo assim, acho que o aeroporto não tinha homologação, que eu não sei o que é também. Aí os caras, tipo assim, vê avião, tipo, do nada, né? Os caras acham que é coisa errada, né? Já foi atrás, nada. Os caras foram atrás, parça. Nossa, ia ficar enxoto. Aí eu olhei para o lado e falei, que porra é essa? Eu só tinha visto em filme, mano. Esses aviões caças, essas porra aí. Falei, que cara é esse, mano? Aí eu tirei foto. Foi lá... E então...